Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Rick e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm 16. Galera, hoje nós vamos vender a colheita que a gente fez no último vídeo da série, né? No vídeo anterior, anterior, quem fala assim é um pouco do interior de São Paulo, né? No vídeo anterior galera, e vamos ver quanto vai dar de money, né? A gente tá com 26.700, e uma coisa que eu observei galera, eu tô ganhando dinheiro por nada, não sei porquê, eu acho que é do jogo mesmo. Vamos dizer que cada dia que passa, ele dá 10 mil a gente, né? Eu não sei se isso tinha no 14. Quem joga o 14 aí, por favor, me diga. E falando em jogar em 14 galera, se eu não me engano, me desculpe cara, se eu errei, se não foi você, mas eu acho que foi o Natalino, ou foi o Natalino? Ou foi o Guilherme? Foi um dos dois galera, me desculpe cara, se eu falo, se não foi nenhum dos dois, se foi um dos dois eu já acertei, né? Menos mal. Mas foi um desses dois, eu lembro do comentário, eu lembro de tudo, mas eu não lembro qual foi dos dois, entendeu? Porque os dois comentaram coisas parecidas, né? Eles falaram, um dos dois, falou que esses terrenos que tem grama, né? Que eu perguntei no vídeo, no outro vídeo, se os terrenos que tem grama, a gente poderia plantar outra safra neles, né? E ele falou que no 14 não conseguia, se eu não me engano foi o Natalino mesmo, se eu não me engano. Eu acho que foi, foi. Eu vou ver quem foi, Guilherme cara, eu fui olhar, foi você que me falou cara, desculpe por eu estar confundindo. É porque o perfil de vocês, não tem foto, né? Só é o bonequinho azulzinho lá, coisadinho. Ei, pera, calma, calma, calma. Só é o perfil do bonequinho que vem já no... No YouTube, quando você cria uma conta, né? Então, Guilherme cara, me desculpe, né? Mas, eu ainda corrigi a tempo. Eita! Eu ainda corrigi a tempo, fui olhar, foi você. Muito obrigado cara, pelo comentário. E ele falou galera, que nos campos de grama, no 2014, não dava pra plantar outra safra. Agora, agora tá mais caro no porto, vamos lá. E provavelmente, no 2016, também não vai dar pra plantar outra safra. Grama é grama, e os terrenos que não tem nada, a gente consegue plantar outras coisas. Guilherme, mais uma vez, me desculpe. Mas, eu corrigi a tempo. E lembrando a galera, que quem perdeu algum episódio da série, na descrição desse vídeo, tem um link da playlist da série. Só é você ir lá e conferir todos os vídeos. Se você tá vendo esse vídeo no futuro, também dá uma conferida lá, que vai ter os vídeos anteriores e os posteriores a isso. Não deixe de conferir, que a série Form 2016 tá muito top. Eu estou gostando muito, 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 muito de fazer. Graças a vocês que estão apoiando a série insanamente galera. Muito obrigado. E continuem apoiando galera. Continuem deixando seu like, seu favorito. Porque isso é muito importante pra divulgar a série e também isso dá ânimo pra gente fazer os vídeos, né? Quem tem um canal, uma coisa ou outra, sabe como é. Quando você vê o like de uma pessoa falando isso, poxa cara, eu consegui agradar aquela pessoa. Ele gostou do que eu fiz. Aí aquilo, cara, dá um ânimo tremendo. Um exemplo, você vê um comentário negativo, que eu não vi até agora, vocês todos estão muito top. Estão sempre comentando, sempre apoiando, sempre vamos Hank, vamos. Isso é muito bom. Mas um exemplo, quando você vê um dislike, aí você, poxa, fica triste. Aí você vê, mas caramba, tem 40 likes aqui, só tem um dislike, né? Então, pode ser que esse cara não tenha dado o dislike, não porque ele não gostou do vídeo. Mas porque o cara tá do mal com a vida, né? Vai saber, não vamos julgá-lo. Mas aí, caramba, você vê 40 likes, poxa, eu consegui agradar 40 pessoas, né? Isso é muito bom. E também os comentários, galera. Quando você vê lá um dislike, dois dislikes, aí você vê um comentário. Poxa, Hank, gostei dos seus vídeos, teu canal é massa. Pô, isso o cara fica muito feliz. Aí o cara pensa, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Porque tem pessoas que estão gostando do vídeo, tem pessoas que estão curtindo o canal. Então, dá uma força que vocês não imaginam. Porque não é fácil, galera. Já que esse vídeo é de... Só pra vender a colheita, coisa e tal, mostrando a vocês o quanto vai dar. Eu vou abrir um pouco dos bastidores pra vocês. Galera, pra me soltar 4 vídeos por dia, dá um trabalho tremendo. Eu gravo em média, vamos botar umas 4 horas por dia, de gravação só. Pra sair os 4 vídeos. Aí ainda vem a parte de editar o vídeo, ajeitar o som do vídeo, ajeitar a imagem pra imagem ficar mais nítida. Que é a parte de editar o vídeo. Aí vem a parte de fazer o upload, né? Mandar o vídeo pra o YouTube. Vem a parte de fazer as thumbnails. Vem a parte de fazer a descrição do vídeo. Vem a parte de fazer as tags. Cara, eu acho que eu trabalho, em média, pro canal, umas 12 horas por dia. Por dia, galera. Então... Vocês não imaginam o quanto... Trabalhoso é fazer vídeos pro YouTube. Mas aí, quando você vê que você conseguiu agradar 40 pessoas, 50 pessoas... Porque você sabe o que agradou, porque eles deixaram o like. Cara... Todo cansaço vai embora. E vem aquele ânimo, aquela vontade de... Eu vou fazer mais vídeos. Vou fazer mais vídeos. Ontem, galera... Eu fiquei editando vídeo até 4 horas da manhã. Pra os vídeos saírem perfeitos. Então, por aí, vocês têm uma ideia do quanto trabalhoso é. Mas é aquele trabalho que, quando você vê que as pessoas gostaram, né? Cara... Você fica muito animado. E aquele cansaço, como eu disse, vai embora. E você... Vamos lá, vamos gravar mais vídeos. Que... Tem gente que gosta. Porque... Se eu conseguir... Se eu conseguir... Alegrar uma pessoa... Uma pessoa... Deixa eu ver quanto é que tem de... Caboturi... Da canola. Se eu conseguir alegrar uma pessoa com meus vídeos... Se eu conseguir ele fazer dar uma risada... Como eu vou fazer agora? Ei, cara... Dê uma risadinha aí. Você tá triste? Então, dê uma risadinha. Se eu conseguir fazer uma pessoa rir... Pra mim já... Tá pago. Se aquele like que ele deu é porque ele riu. Porque ele gostou do vídeo. Porque ele achou alguma coisa engraçada. Porque ele se informou. Né? Porque ele tava com alguma dúvida no jogo. E conseguiu tirar essa dúvida. Cara... Pra mim é a maior satisfação do mundo. Então, se eu conseguir agradar uma pessoa... Pra mim já pagou o meu trabalho. Depois dessa rasgação de seda... Que é necessário... Porque eu tenho... É interessante esse contato... Entre... A gente que faz vídeo... Eu que faço vídeo pra vocês... E vocês que assistem meus vídeos. Por isso que eu respondo todos os comentários... Comigo não tem isso. Entendeu, galera? Depois dessa rasgação de seda... Vamos lá vender... A última colheita... Eu tava com 26 mil... Deu 40, né? Porque a gente tá gastando lá... Porque o cara tá... Gradeando aqui a terra... Né? Esqueci o nome, galera. Por isso que eu... Deu esse... Essa pausa... Eu acho que vai dar em média... Uns 47 mil... É... Tá marromeno... Não tá 100%... Mas tá marromeno... É... Eu acho que o que tem 2%... Eu acho que não vai dar nem 2 mil, viu, galera? Eu acho... Vamos ver... Deu não... Não falei, ó... 65... Da mesma forma... Putz, cara... Cara, caramba, cara, cara... Mas tem nada não... Tá de boa... A gente tem uns trigos lá pra vender ainda... Vamos vender aqueles... O trigo que tem lá, né, galera? Que aí a gente... Eu já quero ver se é... Eu já quero ver... Se no próximo vídeo... Eu trago pra vocês... Trabalhando com fenos, né? Pra gente poder... Trabalhar com ovelhas... Com vacas... Como muitos de vocês estão pedindo... E mostrar como é o trabalho... Com fenos... É... Com fenos, com vacas e com ovelhas... E também... Porque... Dá bastante dinheiro... Eu não sei quanto tempo demora... Mais ou menos, né... Pra... Ter um carregamento de leite... E de... Lã... Mas... Pelo preço... Eu acho que demora... Mais do que a plantação... Beleza... Mas também é muito mais caro... Vou mostrar pra vocês aqui... Rapidinho... Estatísticas... Ó... Caramba... Tempo de jogo... Doze horas já viu, galera... Tempo de jogo... Ó... Aqui a quantidade de... De colheita, ó... Pra você estar vendo que... O tanto que demora... Vocês veem... Quinze minutos... Tal... Mas... Vocês nem imaginam... Eu tô vendo no local errado aqui... Em preço... Vocês nem imaginam... Quanto demora, galera... Preços... Ó... Aqui é o leite, ó... 4.377... Lan... 6 pontos... Alguma coisa... Eu acho que demora mais... Pelo preço... Preço... Né... Então... Eu acho que não valeria a pena... Assim... Pra gente valeria a pena... Né... Mas o jogo... Não quer... Essa facilitação... Se essa palavra existe... Né... Facilitação... Não quer facilitar a nossa vida... Então... Eu acho que... Pela proporção do preço... Com os outros... Ele demora... Mais... Né... Aí eu já quero ver se eu junto um dinheiro... Pra comprar um implemento... Porque a plantação de... De grama... A gente já tem ali... Né... Já tá mais fácil... Aí pra... Vai ter que comprar... O cortador de grama... Né... Os cortadores de grama... Pra cortar... Vai ter que comprar aquele implemento... Pra virar... A grama... E tem que comprar... A enfardadeira... E tem que comprar o negócio... De colher fardo... Nossa... É muito dinheiro... Galera... Eu não sei se no próximo vídeo... Vai dar pra trazer... Né... Vai depender muito do preço... Das coisas... Mas se der... A gente já traz no próximo vídeo... Se não der... A gente traz outra plantação... De alguma coisa... Tem milho... Mas aí pra plantar milho... A gente tem que... Comprar um implemento de milho... E... Será que vai dar? Será... 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 Vamos ver... Bom... Algum vídeo eu vou trazer... Né... Eu tenho que trazer sempre... Dois vídeos por dia... Pra vocês... Esse... Vai ser o último vídeo... De hoje... Mas amanhã... Nós temos... Que ter mais dois vídeos... Pra vocês... Galera... Eu vendi... Tudo... Que tinha... Tô sem nada... Agora nos silos... E... Consegui... 85 mil... É... Tá de boa... Não vai dar pra comprar... As coisas... Tudo... Né... Pra fazer... Pra começar a trabalhar... Com ovelhas e vacas... Porém... Eu vou ver se eu consigo... Juntar o dinheiro em off... Pra no próximo vídeo... A gente começar a trabalhar... Com os fênus... Né... Não vou... Prometer... Nada... Né... Que eu não sei se vai... Dar... Tempo... Mas... Eu vou tentar... Beleza... De Creuza... Então nos vemos... No próximo vídeo... Galera... Calma... Mas antes... Se você gostou do vídeo... Deixa o seu like... Favorito... Se não é inscrito no canal... Ainda se inscreve... Compartilha esse vídeo... Com seus amigos... Nas suas redes sociais... Que você ajuda... Demais o canal... Indica o canal... Com um amigo... Que você ajuda... Mais ainda... Beleza... Então nos vemos... No próximo vídeo... Galera... Valeu... E... Fui...